Nós já estamos recebendo Elivaldo Barbosa em tempo real aqui conosco. Elivaldo, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Olá, Joelson. Elivaldo Barbosa, os partidos estão discutindo estratégias para chegar aqui em Teresina a essa disputa. Lançar nomes para pré-candidatura, formalizar alianças. Mas já tem partido dizendo, aliás, tem liderança dizendo que vai aceitar aliança com alguns, mas já está se recusando em fazer aliança com outros. Tem isso, Elivaldo? Tem sim, Joelson. Boa tarde ali, minha querida ali. Boa tarde. Boa tarde, Joelson. Mais uma vez é você que nos acompanha. Tem sim, Joelson. Olha, primeiro essa questão aí dos aliados do governo do Estado, que aí as bases estão aí questionando se fica, se não fica, se sai, que entra. Mas o Partido Progressista está de vez resolvido na base governista. Hoje eu conversei com o presidente da sigla no Estado, o deputado Júlio Arco Verde. Já sobre essa história de apoia com ressalvas, diz respeito à postura adotada pelo deputado Robert Rios Magalhães. Vamos então ver com o Elivaldo Barbosa em tempo real. O deputado Júlio Arco Verde, que é presidente do Partido Progressista no Estado, reforça a presença da sigla na base aliada ao governador Wellington Dias. Justiça, ele faz. O nosso relacionamento com o governador Wellington Dias nunca foi abalado por conta dessas notícias. Ele tem sempre o carinho pela gente, por mim, pelo senador Ciro, pela deputada de Azevedo, pelo nosso partido que caminhou junto com ele desde o primeiro momento. Então, em relação ao relacionamento, é o melhor possível. E o PP na base governista? Muito tranquilo. A base aqui, a nível estadual, está tudo tranquilo. Agora estamos trabalhando, organizando o partido em alguns seminários, já prevendo a seleção em 2016. E na oposição ao governo, o deputado Robert Rios aprova a estratégia do PDT para a eleição de prefeito em Teresina, com uma ressalva. O PDT inicia entendimentos conversando diretamente com os pré-candidatos. É essa a estratégia? É essa a estratégia. Nós passamos uma procuração para o deputado federal Flávio Nogueira, para ele conversar com todos os candidatos, e aquele que ele achar mais conveniente ao partido será o candidato de todo o partido. Ele conversou com o doutor Pessoa, hoje conversa com o Amadeu, que é candidato, depois conversa com o Firmino, e tantos candidatos existem como ele vai conversar. Eu não tenho condição nenhuma de fazer campanha junto com o PT. Mas se o partido escolher um candidato do PT, vai ser o candidato do partido, e o Robert Rios fica na margem. O delegado Robert, portanto, declarando que não apoiará o mesmo partido que o PT apoiar, ou a mesma pré-candidatura que o PT apoiar. Decisão radical, né? Radical. E o PDT inicia, ou intensifica, Joel, essa fase de ouvir candidatos. Ontem eu vi o doutor Pessoa, do PSD, são 12 perguntas. Eles formulam 12 perguntas. 12 perguntas, o número do partido, 12, né? E o próximo pré-candidato a ser ouvido será o jornalista Amadeu Campos, na próxima segunda-feira, às 11 horas, lá na sede do partido aqui na Interesina. Tá certo, então. 12 perguntas, o partido é 12, né? Vai fazer 12 perguntas, e aí vamos ver como é que vai ficar. Agora tem mais um partido que vai entrar na lista. Não tem nada a ver com os mandamentos, né? Hã? Não tem nada a ver com os mandamentos. Não tem nada a ver com os mandamentos, na verdade. Mas são 12 perguntas. Aí, quanto maior o número, maior o número de perguntas a serem respondidas. Olha, Alivaldo, mais um partido entra aí na lista do PDT, nessa lista de diálogos, que é o PV, que já anunciou que terá candidatura própria para a Prefeitura de Teresina. É verdade, o PV já acena para essa ideia, comentou-se aí que uma parte, até, Joelson, que o partido estaria dividido entre um apoio a um candidato de oposição ou apoio à reeleição do prefeito Firmino Filho. E para unificar o partido, a tese agora que funciona é da candidatura própria. Nós vamos conversar, então, com a vereadora Tereza Brito, que é do PV, e fala com a gente a respeito deste cenário, desta situação. Foi realmente a necessidade de unificar o partido que fez com que vocês decidissem pela candidatura própria à Prefeitura de Teresina? Boa tarde, vereadora. Boa tarde, Joélio. Boa tarde. Boa tarde. Evaldo, Eli. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. deveria estar de verde. Na verdade, nós não tivemos esse problema de desunião no partido. Pelo contrário, desde o início, o grupo, os pré-candidatos, que nós temos hoje 53, inclusive estamos buscando uma coligação, pré-candidatos a vereadores, só de Terezina, e nós víamos já trabalhando essa questão. O que é melhor para a cidade de Terezina, para o Partido Verde, uma candidatura própria, ou apoiar alguém que já se projetou, se lançou pré-candidato. Nós temos um programa a nível nacional, a nível estadual e municipal, visando a questão da política sustentável. Então, o Partido Verde é um partido independente, aqui não tem cargo na Prefeitura, não tem cargo no governo do Estado, hoje está no governo federal, nós estamos aí com o Ministério, que é o Zequinha Sarney, o ministro Sarney Filho, por sinal, já foi ministro, é um grande verde, respeitado internacionalmente, por inclusive entidades como Gripice. Então, nós, aqui a nível municipal, nós resolvemos, ou seja, levar uma proposta para a Terezina dentro de uma política sustentável, sustentável na saúde, sustentável no meio ambiente, sustentável na assistência social, federal, ou seja, uma política nova. E eu sou a expectativa de que esse nome sairia no dia 15 deste mês? Isso não aconteceu. Na verdade, praticamente já definido o nome, mas nós vamos ter, não vamos antecipar aqui para vocês hoje, né? Ah, mas que bem. Tá certo? Mas nós discutimos com a executiva municipal, que já bateu o martelo, que terá mesmo a candidatura própria, com os pré-candidatos, também já bateu o martelo, então já essa etapa de definir se tem ou não candidato, já foi definida, o Partido Verde terá, sim, um pré-candidato, ou seja, um candidato, né, quando permitido pela legislação eleitoral, a prefeito de Terezina. E será homem, né, não serei eu nesse momento. A senhora vai à disputa? Eu vou para a minha reeleição de vereadora, mas vou apoiar integralmente, tanto eu como os outros que vão ser pré-candidatos, que são pré-candidatos e que vão ser candidatos, vamos apoiar integralmente nosso futuro candidato para prefeito Terezina, pelo Partido Verde. Professor Deoclesiano Guedes, engenheiro e líder sindical Florentino Filho, eram nomes, são nomes, aliás, apontados como possíveis candidatos do PV à Prefeitura de Terezina, eles estão na lista? Sim, com certeza. A lista é grande? Nós temos quatro nomes, né, nós temos quatro nomes, nós temos o nosso querido, estimado professor Deoclesiano Guedes, nós temos o professor Ismar, nós temos o professor o doutor Ribamar Rocha, que também já foi candidato pelo Partido Verde, e o nosso querido senador Florentino, que eu digo para ele que ele já foi candidato a senador, a deputada estadual, o vereador, e é um dos fortes nomes dentro do PV para ser o candidato a prefeito Terezina, em 2016. Vereadora, boa tarde, aqui o telespectador querendo saber quais são as prioridades que o Partido Verde acha que Terezina está precisando no momento e que é que pode ser usado nesse pré-projeto de pré-candidatura. Olha, nós vamos buscar dentro desse pré-projeto trabalhar, por exemplo, a integração das políticas públicas para otimizar recursos. Isso é um fato que ajuda muito a melhorar uma gestão pública, ou seja, quem faz educação faz meio ambiente, quem faz saúde faz meio ambiente, ou seja, essa intersetorialidade que vai otimizar as políticas públicas e os recursos públicos. E isso, de certa forma, vai efetivar melhor as políticas porque os recursos vão ser mais otimizados. Agora, nós temos problemas na questão da mobilidade urbana. É algo que Terezina demorou muito a avançar na mobilidade urbana. Aumentou muito o número de carros na cidade e não se fez um projeto mais audacioso no crescimento da cidade. As questões ambientais, nós temos que avançar muito nas questões ambientais. A questão dos recursos hídricos, as questões do reflorestamento, as nossas áreas verdes estão aí todas para ser trabalhada na cidade de Terezina. A saúde pública, a saúde nós temos que o prefeito ou a prefeita que for para o próximo mandato tem que apertar o governo do Estado para que faça saúde no interior do Estado. Os terezinenses estão sofrendo... Estão pagando o preço de não ter saúde no interior. Estão pagando o preço muito alto. Por quê? Porque nas regionais do Piauí não tem uma saúde eficiente. Não tem... Nós vimos aí recentemente, a nível nacional, o problema da falta de leitos, de unidade de terapia intensiva, as UTIs. Além de que os hospitais de Terezina estão todos superlatados. Amanhã mesmo nós vamos ter uma audiência para discutir a superlotação da UPA e do Hospital do Diceu. Ou seja, mas se nós formos ver os demais, estão assim. Por quê? Lá no interior do Estado nós não temos saúde. A população sofre vindo para cá, recorre a Terezina. Os recursos de Terezina nós gastamos com Terezina e todo o Piauí. E, contrapartida a isso, o governo do Estado está lá no seu... Da sua sombra e água fresca. O máximo que ele gasta são os 12% que é obrigatório pela Constituição Federal, enquanto que Terezina está gastando 33% com saúde pública. Ou seja, inviabilizando outras políticas públicas, como infraestrutura, por exemplo, como a questão da educação. Educação, gasto mínimo. Nós podemos investir muito mais em educação se nós reduzirmos os investimentos em saúde. Então, o que acontece? Nós temos que ter um prefeito que vá para cima do governo do Estado, cobrando a sua contrapartida, que ele ajude a fazer saúde para nossos irmãos que moram no interior do Piauí. Esse é um dos pontos também de trabalhar na nossa campanha de prefeito em 2016. A senhora falou que existem 53 pré-candidatos a vereador pelo PV. O que eles dizem em relação a essa candidatura própria? Ela facilita a busca por uma vaga na Câmara? Vocês estabeleceram metas para isso? Nós, esses pré-candidatos, primeiro, eles estão muito empolgados. Eles estão, ou seja, focados na pré-candidatura deles de vereadores e também em apoiar o pré-candidato a prefeito do PV. São todos independentes, pessoas que não estão aí atrás de cargos públicos, mas sim querendo contribuir com a melhoria da cidade de Terezina. Então, assim, voltando à pergunta dela, nós vamos trabalhar a questão da mobilidade urbana dentro do nosso projeto, a melhoria da saúde, mas voltada para a Terezina. Ou seja, esses investimentos que são feitos hoje poderiam ser reduzidos, ter uma saúde melhor, trabalhar mais a questão da atenção básica, por exemplo. O modelo é maravilhoso, mas hoje ele não está sendo efetivado dentro dessa dinâmica que é, inclusive, recomendado pelo Ministério da Saúde. Tem muitas falhas ainda, muitas mesmo. A assistência social, ela precisa ir para mais próximo da população carente da cidade. A questão do esporte, o esporte de Terezina está muito tímido. A cultura, tudo. A gente tem várias secretarias, mas elas não estão como deveria ser. Elas poderiam ser muito melhor, trabalhar muito mais. essa criançada que está aí, essa juventude. A qualificação de jovens, por exemplo. A gente tem uma fundação Ralf Ferraz, mas ainda está muito tímida. Então, são coisas que precisam estar mais gestoras que estejam vestindo a camisa, comprometido mesmo com a população de Terezina. Eu queria agradecer a senhora, a vereadora Tereza Brito, vereadora pelo PV, que conversou com a gente a respeito das estratégias do partido de olho na sucessão municipal aqui na capital. Muito obrigado, vereadora, pela participação no Jornal do Piauí. Eu que agradeço e desejo aí um bom final de semana a todos e estamos aí firme na luta pela Terezina melhor para todos. Tá certo, então. Muito obrigado.